E a gente vai pegando aqui a primeira parte ao vivo mano Aqui da arena o homem da sampleada chegou Matheusinho, chama o paredão pra cá mano Agora é paredão sampleadão O som dos favelados é foda Caralho Matheusinho mano É batida Favelado Favelado Um jovem com um sonho E hoje com muita luta e dedicação Trouxe a realidade para si mesmo e para o seu público Hoje eu venho aqui me apresentar Como um paredão estressado Porque eu vim para ficar Eu me chamo Apresenta aí Sampleadão O som dos favelados Hoje somos uma marca E você sabe disso Então Mateusinho vai abraçar seu público Porque a classe é humilde e considera E bota, bota, batida, 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 batida Mateusinho pra si E é cara de bandido sim Fala assim meu irmão Cara de bandido sim Porque eu sou bandido Uso Nike, uso Lacoste, cabelo E o meu parceiro Thiago Homem do Gol G3 acabou o sossego Com toda a tropa por aqui Interligada com a gente Muito obrigado Na sampleada doida O que? É o que tem Uma sampleada dessa E toma É o que tem É o que tem É o que tem Aproveita e senta Suas amiga Que é também É o que tem É o que tem Contando no ataque 100 É o que tem Aproveita e senta Suas amiga Que é também Eu não entendo isso Eu não entendo isso Elas falam que não Mas agora dá pra bandido Vai entendendo Entendendo A sampleada Gol G3 Acabou o sossego E hoje O bagulho é doido E doida Tudo E doida Tudo A bandida Pega E falou assim Meu irmão O meu gol G3 Acabou o sossego Também As nossas duas picapas Também interligaram Com a gente hoje Aqui na Arena As Clubes O meu parceiro Alô Mirinho É muito bom Estar com vocês No show inesquecível Da sampleada Doida do Pará É muita puta É muita puta Não pega a jogada Pô Me assustou Essa sampleada Muita puta É muita puta É muita puta É muita puta Abaixa o botão Com o fronte É tudo Puta 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 Puta É tudo 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 Puta É várias Puta É muita Puta É muita É muita É muita Puta É muita Puta É muita Puta É Tudo Pate Forte Pate Forte Pate Forte Dentro do seu chefe O meu parceiro orders NBC10 Valeu zd Tudo Uh Puta 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 É o Silciati que vai pipocar também no G4 aí, mano! O Sampleadão das Apresentações! Ei, mulher! Bota a mão no chão, mano. O Sample vai te dar a catuca. Como é que tá esse Sample por aí, mano? Pega a visão! O Sample já tá na fita. O meu parceiro Tiago mandou avisar que a Sampleada tá doida hoje, mano! Bota a mão no chão, chão. O FOP vai te dar a catuca. A pinza aí, ó! Tô pelo acesso, ligue em nós que é sucesso. Os praticantes da foda, hoje é dia de sete. Fazer já tá no esquema, álcool não é problema. Bota a tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena. Vou ter que beber, bebê. Tu já sabe o macete. E hoje a prova da mulher é resistência no cacete. De clóis na cintura, traficando a noite inteira. E hoje eu vou cair pra pista, avisa a minha mina que eu vou chegar. Mais tarde, é... E se correr tudo bem, um áudio Citroën. O que mais, meu irmão? Fala pra mim aí, Tiago, que é o papo, velho! Pra dar um rolê no morro. E presente pra ela, um portão de ouro. O meu parceiro de compreensão. O homem já tá por aqui, também tá grandão, meu irmão. Nessa sampleada, contando tudo. Voltando os plaques de cem, dentro de um Citroën. E as nós convida, porque sabe que elas vêm. De transporte, nós tá bem. Galera, também dá pica-piaga. Sem Kavazak. Pegue a moto, estamos juntos aqui do ladinho. Voltando os plaques de cem, dentro de um Citroën. Já nós convida, porque sabe que elas vêm. De transporte, nós tá bem. De Hornet, ou mil e cem. Kavazak, tem bandite. RR tem também. RR tem também. Ó, vem Enem. Abaixa tudo! Abaixa tudo! Toma, toma, vai devagar. Bora envolvendo hoje tudo, né, Charina? Mateuzinho! Toma, toma, vai devagar. Sabendo que a L... Eu tô sabendo que ela tá por aqui, mano. Que eu reposto o teu abobado. O que eu faço? 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 Cadê a Isabela, bebê? A mãe, como a Isabela tá no bairro? A mãe, como a Isabela tá no bairro? A mãe, como a Isabela tá no bairro? E a galera chegando pra invadir tudo. Essa sampleada aí, Tiago! Fala que o sampleada chegou e a rock! O que eu faço? O meu bastilodico! Homem já tá na reza, aguarda tamo juntinho, valeu! Focco, foco, 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 foco! Quilômetro 9 da estrada de Maracanã Hoje a Sampleada tá por aqui daquele jeitinho Todas as meninas faz fileira, faz disputa Pega aqui essa bandididade Sabe de que? De coisa nenhuma só brota na 17 Onde ela joga bunda Do que? Sabe de que? De coisa nenhuma só brota na 17 Onde ela... Chama o voodão! Chama o teu fogo! Chama o fogo aí Bandida! Galera da chipi capa chegando que a gente até ligando tudão, tamo junto! Deixa o movimento, deixa o movimento Calma bebê Calma bebê, tá no Melhores Amigos Calma bebê, tá no Melhores Amigos Vai pipoca lá pelo nosso G4 Mal educado também, Thiago Eu tava gravando um vídeo Eu tava gravando um vídeo Aqui tem aquela vizinha fofoqueira, mano Eu passo a visão pra ela Vai, vai, fofoqueira, vem, vem, fofoqueira Vai, vai, fofoqueira, vem, vem, fofoqueira O meu parceiro é o DJ Aerto N10 O homem tá na retaguarda Nessa sampleada que lhe dá valor, tamo junto, meu Sampleada! Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer rito de qualquer papo, mano Alô Mateuzinho Vai chupando o piriguete Vai chupando tudo na 17 Vai chupando o piriguete Vai chupando tudo na 17 E bota a batida, batida, batida 17, 17 Vai chuca, vai chuca Toma a sampleada, vai tomando Vai educada, vai tomando Cadu, 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 cadu O homem da sampleada chegando O sampleadão das apresentações Tá disparando bazuca Toma a duca, 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 duca Duca na bandida Duca, duca da profunda Só soco no nuca E tá sampleada Dá-lhe a sampleada Duca, duca da profunda Só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão, puxão de cabelo e... Estou sabendo que tem um passarinho Passarinho Bota Tiaguinho Puxão, 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 puxão Puxão, 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 puxão Olha toda a tropa, também toda a comitiva Aqui do quilômetro 4 Na área por aqui meu parceiro Leandro Puxão, puxão, puxão Ele o pioto na sampleada E gente, eu sei que quiser escutar esse sete Vou tá jogando amanhã, viu? Aqui no GP da arena Então tu já sabe, pede teu alô O bagulho tá endoidando Só começou deixando tudo certo Vem pegar o sample, vem Com o seu sample, meio desse igual Toma, toma, toma Vou deixar só a buceta Toma, toma, toma 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 Mas no meu centro é bagulho, é doido, Matheusinho Oi, coi, que a tropa tá na pista Geral, cofuzinho na mão E se tu dar a sampleada vai ter tal O sample já tá na fita Vai ficar fodido Que é só os pitbull de raça Pra bonar, trocar de tiro Boa, tá tiro o sampleadão, mano O sample tá desregulado É a dois com miralete Tem um dos alemão É o moleque da treze Nós vamos voltar pra casa e botar bala pra comer E tu, Mirico, fala pra mim, qual é o pizão, mano? E grita, é o seu Olha aí, Mito, a mãe E aí Olha aí, galera do América, tamo junto, viu? E do faixa preta Tentaram vir pegar o homem a barro Fazer a comando Vermelhão de natureza Tamo junto, meu parceiro, Mirico, promoções e aventura E voltar pro batom Arena FG, tá chegando muita coisa boa, viu, gente? Aca preta Pode ser muito bagulho doido Tá chegando o show New 1, sample, é jogando Fazer a comando Vermelhão de natureza A metade é voltar pro rosto E voltar pro batom Agora na batida, na batida, na batida E aí, hoje eu vou comparecer Derrotada pra ninguém Olha o meu parceiro Popó, também tá por aqui Ele, o Johnny, o meu parceiro Johnny Alô, Gugu Tamo junto, viu? Olha o Bofó, curtindo o rock Curtindo a sampleada doida Tamo junto, mano Essa é a sampleada doida do Pará E todo domingo, viu, gente? Tá acontecendo aqui na Arena FC A Arenas Club, né, mano? Arenas Club FC O nosso domingão de esquenta de carnaval Hoje nosso tempo tá um pouquinho curto Aqui na Arena, viu, Mirico? E tu Homem da sampleada vai deixando a marca dele aí, mano Agora o cara mais foda do momento vai entrar em ação Vem, Mateuzinho Mostra porque tu é o sampleadão Caralho 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 Bota a batida Bota a batida Toma, toma Aí, Thiago, é o hino, mano Fala pra mim, bandida Dijê, Mateuzinho É pressão Esse DJ é desviado É o rei do São Priadão Toque e faz o caqueada Que foguete não tem reta Em outro patamar Dijê, Mateuzinho Tá cano O toque vai encoidar Talho o São Priadão Talho o São Priadão Dijê, Mateuzinho Acabando é o fio do meu irmão Talho o São Priadão Talho o São Priadão Dijê, Mateuzinho Acabando é o fio do meu irmão Olha o selfie de bote da repirão Dá um troço Vida da sua plena Tá na minha hand E eu detrouço Tá na piroca Na minha hand E eu detrouço Não venha me ser o sap Eu tô na paz E tu trouxe Tá na piroca Na minha hand E eu detrouço Bora, Digo! Seu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Ganhou isso! E eu fudendo, 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 fudendo Pira da dia Eu quero do canto Toma supliada Chama o teu vudo Eu vou que é bandido Por isso quero assim Fica o papo Eu vou que é bandido Por isso quero assim Fica o papo Fica a dalha sampleada Só porque tô de revó É pra tirar onda Nessa porra, mano Tirando onda Tomando jack de mel Pega de 20 e bora Lá da lã Tirando onda Tomando jack de mel Tirando onda Tomando jack de mel Olha o abraço especial Também pro nosso empresário Seja bem-vindo Na sampleada Lua é Mua é Patrão não funcionário E o coquete não tem ré Só uso do que gosto É gostado Como é Na cala calada da noite Na calada da noite Só uso do que gosto Ei magrinha Na cala 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 Olha o hino aí, meu irmão! Toca, Matheuzinho! O Aerto tá bebendo hoje, né? Eu tô fácil, é que eu tô bebendo, né? Eu tô correndo no humor meu, sou principal, né? O meu parceiro DJ Diclo, o DJ oficial da Arena FC, pode passar aí, mano! O 5.7, artigo 12, nossa mente é brilhante, vai passar o trenzinho dos traficantes, vai passar o trenzinho dos traficantes. Que ganha pra tá, que tu vai ver o que é bom. Eu tô com o Thiago do Gol G3, acabou o sossego! Esse cara é novinho, novinho! Ele, ele é novinho e já tem uma saca daquela maravilhosa. Tu tem 15 anos e já tem uma saca daquela maravilhosa. Eu sei que tu tem uma saca, você vai me dar uma saca. Eu sei que tu tem uma saca, você vai me dar uma saca. Ele, ele é novinho e já tem uma saca daquela maravilhosa. Tu tem 15 anos e já tem uma saca daquela maravilhosa. Eu sei que tu tem uma saca, você vai me dar uma saca. Eu sei que tu tem uma saca, você vai me dar uma saca. Toca! Eu vou tacar pra bandida assim, menino! Olha, gente! Domingão, a cerveja é apenas R$2 próximo domingo. A cerveja é apenas dois contos na nota. Até as quatro da tarde, viu? O G4 e o G3, meu irmão! DJ Meldi! O G3 acabou sossego, nosso G4, meu educado! Tá chegando o paredão, seu pleado aí, menino! Ei, bandida! Tu vai fuder no céu piranha, atento do helicóptero! Tu vai fuder no céu piranha, atento do helicóptero! DJ Guga é o piloto, e o piano é o copiloto! E tu vai dar na sampleada! Traz o violino da sampleada aí, mano! Ao lado esquerdo! Sempre em nome de Breno Tato! Do meu parceiro LLC! Da onde você olha só a vista do... JL Grifes, São Francisco do Pará! E você olha só a vista do figurino! Viste no sampleadão do patinho, mano! Tua! Turma, turma, três, dois, um Supleadão, mano Vem no passinho do Ai meu Deus, eu tô passando mal Tudo da supleada no passinho, no passinho Turma, 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 tur pro Jorginho também da Jota Cebuti! Espera que eu tô chegando na Jota Cebuti que Duque Gordo eu tô usando na Jota Cebuti que King B eu tô usando na Jota Cebuti que Duque Gordo eu tô usando na Jota Cebuti... Olha o nosso amigo também aqui, pai do nosso DJ Lucas Piação também da Cidade das Mangueiras, tamo junto viu? Seja bem-vindo na Sampleada aí, meu irmão! Sampleada! Sabe quem comanda? É o Jorge e a Camila! Aqui é o DJ Alexander! Porra! É o MC Biel, porra! Foi! Partiu, me espera, eu tô chegando! Na Jota Cebuti que Duque... O paredão Sampleada, o bango virou... Feita que o bango virou e foguete não tem réu, cara! Tá voando alto, Anderson, eu boto fé! Short, camisa, boné e calça! É o Patinho Duque Gordo incomandando na parada! Hoje eu tô grandão, dominei todo o Brasil! Com a marca Duque Gordo e a sucesso explodiu! Não quero agonia! Esquece, eu tô no pique! Pega a Jota Duque Gordo lá na R... Lá na Jota! É de Griffes e São Francisco do Pará! Pará! É o Patinho, é o Patinho, é o Patinho, é o Patinho... É o Patinhu Duque Gordo! Toma, 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 toma! Toma, toma, toma... Uma Saplenda da Cina! Feito que o negro77 tem um pulo na RA para adquirir... Meu traje novo. Traje da marca Duque Gordo! Doido, para curtir o rock doido! Procinho doido, para curtir o rock doido! Procinho do rock doido, pro curtir o rock doido! Short, camisa, boné e calça É o Patinho, Duke Golden E tu, Thiago? Carada, hoje eu tô grandão Dominei todo o trio Com a marca Duke Golden É sucesso e tudo deu Não quero agonia Esquece, eu tô no pique Pega a jota Duke Golden Lá na R.A. Boutique Pega a jota Duke Golden Lá na R.A. Boutique É o Patinho, é o Patinho, é o Patinho É o Patinho, é o Patinho, é o Patinho É o Patinho, é o Patinho É o Patinho, é o Patinho, é o Patinho É o Patinho, é o Patinho, é o Patinho O Patinho da sample Sampleada 2 da Mateusinho Mateusinho, pressão, chegou, viu? O sampleadão tá aqui, porra Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir o quê? Ouvir quem me quer Chega no ouvido da bandida E fala assim, baixinho E não foi dessa que acabou E aí, mano? Todos falam de ti De como eu fui um bobo O que mais, mano? Eu te perdi por tão pouco, hein? Só quem tem o amor aí Vai cantar comigo É muito bom estar com vocês No show inesquecível Da sampleada doida do Pará Solta o ar, meu Deus Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Tempo de parada Tempo de parada top, hein, Miri? A gente mata Amírico promoções Saudade Sempre com sampleada Eu pego no sample, mano Pega o sample E dá-lhe a sampleada Olha a batida, batida, batida Aí, mano Eu sou o homem da sampleada O homem da sampleada Chegou Não existe nada Olha o meu parceiro também de jetel Da carreta Pantera Negra Lá no apoio do Digo pra Santos Vamos juntos E aí, mano? Não liga Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteia Vão nos aplaudir E tu, Tiagui Mentir E não dá pra viver O meu parceiro também, Lourinho Do G4, meu educado Eu amo você Será que lá vem? E aqui Eu não vou esquecer As mentes de amor E eu vivi com você Então fica aqui Isso é malu Batida Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na fronteia Vamos nos aplaudir Mas sentir E não dá pra viver E aí? Falem o que falar O Sampliadão Das apresentações Sampliadão Bora pra Kels A parada Um pouquinho assim, mano Hoje Chegando aqui na Arena Clube FC A Sampliadão Tá doida Tá doida Tá doida Tá doida Toca a primeira marcante Aqui tu vai pegar Tu vai pegar no YouTube YouTube O Alisson Tipografia O Alisson Tudo que passou Que pena amor Que tudo acabou Mas fico aqui Pensando em nós dois Lembra dos lindos aí, bebê E nos momentos Que eu nunca esqueço Ao som do movimento Com DJ Juninho Consagrado A paixão da galera Vou amar você E te ter de novo Tu vai ser o que era Matheusinho Vai sofrer pra lá, meu irmão Foi que o Matheusinho Penseu Ali nas Clube FC DJ Zair Esconde as cordas Esconde as cordas Como tu tá, mire Que eu passo a visão Apaixonado por você Me explicar ao coração Que tu te vas Como dizer O que sentir E poder seguir Canta aí, Tiago Eu sei que tô cantando Vou fingir Que você ainda Se importa Que você sempre estará Jovem Procurando a outra Estar não sei aonde ir Desorientado e fodido Busco por você Pois sou o único Que me viável Matheusinho Este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Galera das picapes Também por aqui Ele sente Ele ligada com a gente Quilômetro 9 Da estrada velha De Maracanã É o G3 Acabou o sossego G3 Essa daqui é da mulher bandida E aí, bebê Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Ah, pra mim Com a visão Oh, baby Mas conquista só Sem bode de amor Rolando na cama Chama o mono Não sabendo que o Ayrton tá Quero tocar em você Oh, baby Vou tocar a tua aqui Desgraçado, já já E fazer seu jogo Vai me deixar louco Olha a tua arte de 10 aí Esconde as cordas do homem aí Aquele 7 pra tu recordar Pra tu te lembrar da bandida Lembra aí, meu irmão Escuta, meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma Amanhã por aqui, né, vereu Se te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver E você não se lembra Olha aí, gente Hoje nosso domingão Continuando, viu Nosso primeiro esquento De carnaval Aqui da Arenas Club Então tu já sabe Vai ser o Juan Da nova geração Henrique Martins Cheio de compressão Focando suas melhores Por aqui, mano Então tu já sabe Pode cá ter remoto E no outro domingo Vai ter G13 e G4 Mano, tamo junto Quem ser Solzão do Arena Prime Quem será Galera do América Tamo junto, viu Passa nada não Sabe que é nó Todos os canhões Lembra aí Olha meu parceiro também Natarino Pai do DJ Lucas Tamo junto Valeu Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Muda áudio, muda áudio Atrás Me escreveu Falando De amor Eu ia pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou Para gozar Falando Baixinho No ouvido Eu sou seu pão Mó coca! Na, 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 na Vai como um filme de amor Na, 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 na Que você é meu pão Tá grandão, né? Na, 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 na É Miri que eu promoçou hoje, mano O homem tá grandão Na sua pleada doida Pode crer Que você é meu pão Que você é meu pão E olha aí, gente, o seguinte O sábado tá chegando aí A festa do balde aqui na Arenas Club Então tu já sabe Comprar um, ganhar outro Com o som da sampleada O sampleadão das apresentações Tá disparando o bazuca E aí, Matheusinho? Meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar e responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas você não É só descar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu Vem aqui e fala assim, meu irmão Você perdeu Olha pra bandida e diz Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, clica, esconde Diz aonde você tá Não me importa se você morar Aqui perto ou bem longe Eu atento, é só ligar Eu só mandei mensagem pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar Vou aceitar, acobrar, dentro do meu celular É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar Oh, 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 oh E atenção aí, gente Sábado na festa do balde aqui na Arenas Club A mesa que tiver mais baldes Vai ganhar um Red Label e quatro Red Bull Eita Vai ser o jeito vará por aí, mano Manda rister É o meu parceiro Mirico Alô, Mirico Tamo junto, Mirico O São Fliadão das apresentações Já sabia tudo, era a N10 Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por te pedi Com promessa que não se cumpria O amor Problemático De nós dois Como dó Aquela espera, bebê A espera de um telefonema Alô, Mateuzinho A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura Não terá um fim Porque Me dei E tu falasse agora, meu amor Com seu sample meio desregulado Olha na tua cinta, bebê Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nada Fala aí, mano E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Vale a sampleada DJ Mateuzinho E opressão E opressão Pulei pra tela Lembra aí O homem da sampleada DJ Mateuzinho Impressão Havia a primeira vez Me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sim O pai do nosso humano DJ Lucas Preassão Tamo junto A luz de canigo Sistema Que faz lembrar Daquela noite de amor Em meus braços Você adormeceu Só daquilo foi Algo surreal E aí Como o Cinderela Eu vivi Ao seu lado Um momento de amor Tão lindo A distância Só faz me machucar Olha a comitiva Aqui do América Tamo junto Mano Eu vivi com você Eu vivi com você São linda Só uma noite de amor Nada mais Uh Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Uh Baby Anda Batidão Vai machucando Sopreadão Machuca Machuca Lembra da bandida aí Olha o meu parceiro Mano DJ Dico Preassão Tamo junto Foi uma noite linda de luar Fala aí Fala aí Fala aí Você estava tão só Olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Como um anjo em minha vida Minha vida Você surgiu em mim Se não vou andar O amor que eu sempre fiz Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar É muito bom estar com vocês No show inesquecível Da Sampleada Doida do Pará Essa é a Sampleada Doida do Pará Mateuzinho Pressão chegou, viu? O Sampleadão tá aqui, porra! Porra! O Sampleadão do Pará